Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou um milagre e tô trazendo mais um vídeo pra vocês, né? Depois de muito tempo, mas tudo bem. Hoje eu vou reagir com as músicas do Nightmare 9, Taylor's Versus, e daí a gente só vai reagir às populares dela, né? Tem, por exemplo, na versão da Taylor, tem Blank Space, tem Style, isso então. Eu vou escutar pelo YouTube, daí depois eu vou sudo no off, tudo certinho. Eu vou escutar pelo YouTube, porque meu Spotify não tá abrindo, eu não sei porque meu Spotify não tá abrindo, mas enfim, né? Vou colocar aqui meus amores. Senti uma diferença no instrumental. Tipo, tá mais leve, eu não sei explicar. Não senti empolgação. Tipo assim, não tô vendo empolgação. Que isso, Taylor? Taylor, cadê a empolgação? Mas tipo, eu tô gostando mais desse instrumental do que o outro, tá? Tá mais leve, eu não sei explicar. Tipo, eu gostei, tá? Eu falei assim, que não tá muito animado as coisas. Tipo, realmente não tá, mas tá muito legal, tipo, tá muito bom. Assim, melhor que o original, ainda não superou pra mim. Mas eu gostei mais desse, assim, mas não supera o original. Agora, agora eu senti uma animaçãozinha. Chegue, chegue, chegue. Realmente eu gostei dessa música. Agora vai ser Blank Space. Uma música que gosta bastante, só não supera. Essa versão, ela ficou boa, tá? Então, eu acho que tá uma música boa. Tá que nem a outra, tá? Tipo, nenhuma espera nenhuma. Can you ask me forever? Can you ask me forever? Every hour must be, gotta make ACB. Anite me. Assim. Vou pular essa música. Me perdoem pra quem é um Blank Space. Mas eu vou pular porque eu já ouvi. E eu ouci bastante, tá? Então, agora vamos pra ela escutar, bem animada a escutar que é Style. Style, né? E daí, né? E, tipo, eu acho que eu tô bastante empolgada na televisão, porque, né, eu amo esse álbum. Eu simplesmente amo essa. Eu amo a televisão. A voz dela tá muito mais suave. Essa aqui, tipo, a voz dela tá mais suave. Eu acho que combina mais com a melhor, com a música. Então. E faltei aula pra ver isso. Eu tenho um carinho maior com essa música do que as outras. Acabou. Até agora a melhor música. Agora, a gente vai pra Bad Blood. Transcrição e Legendas por Querida Cruz. E aí 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 Obrigado.